O mercado imobiliário do Canadá mostrou sinais de vida em fevereiro, após um ano em que as compras e vendas de casas reduziram. No entanto, a Associação Imobiliária Canadiana disse na quarta-feira 15 de março que enquanto as vendas mensais de casas caíram 40% em relação a fevereiro de 2022, as vendas aumentaram 2,3% a partir de janeiro deste ano. Isto foi, em grande parte, graças a um aumento de atividade nas áreas da Grande Toronto e Vancouver, disse a Associação. O preço médio de venda nacional foi de 662.437 dólares no mês passado, 18,9% abaixo do máximo histórico, registado em fevereiro de 2022. Sem os mercados da Grande Toronto e de Vancouver, o preço médio das casas seria cerca de 135 mil dólares a menos, avançou a agência. No entanto, os preços em alguns mercados de Ontário e British Columbia desceram abaixo da média nacional. Existem também sinais de que a rota nacional sobre os preços das casas está a abrandar, ou seja, os números das vendas de fevereiro de 2023 mostraram que a atividade estava próxima dos mesmos níveis registados em 2018 e 2019, disse a Associação Imobiliária Canadiana. Fatores como o colapso do Silicon Valley Bank podem ter impacto no mercado imobiliário. A Canada Mortgage and Housing Corporation disse que as vendas de casas subiram 13% em fevereiro, um registro mais alto do que os observadores do mercado tinham esperado.